E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aqui a nossa DLC do The Evil Within Vamos fazer a parte 2 de Consequence A gente fez as duas partes da primeira DLC, The Assignment, que eu achei muito, muito boa Em alguns momentos ela é parada, né? Mas em outros ela é do caralho E vamos fazer a parte 2 de Consequence A história de Julie Kidman continua com sua missão rebelde Leva ela cada vez mais pra dentro dos pesadelos do mundo do Ruvik Caramba, vambora, The Consequence Lembrando que tem a DLC The Executioner Caramba, que a gente joga com cabeça de cofre Vambora Vamos jogar The Consequence Não tenho ideia de como é Essa DLC Será que é uma continuação direta da primeira? Parece que é uma continuação da primeira Vambora, New Game Aumentar um pouquinho o brilho, vai Vambora, vai Importar arquivos adquiridos Ah, vai Vamos importar Porque Nossa, que susto Vamos importar mesmo a gente não tendo pego tudo Faltou um arquivo Beleza, então esse é o capítulo 3 Não é o capítulo 3 Seus segredos passos te hauntam? Tô louco Você deseja dizer-lhes, mas algo te mantém Galera, já deixa o like aí no vídeo, hein Quem estiver assistindo Vambora, filho Você tem um trabalho para fazer Não É, parece que é a continuação mesmo É a continuação direta É, parece que é a continuação mesmo É a continuação direta Beleza Capítulo 3 Ilusões Ah Ela com certeza está dentro da máquina ainda Não é possível Olha só, mano É o hospital, cara É o hospital tudo de novo Nada aqui Nada aqui É o hospital, mano Vamos voltar Que isso Que isso, mano É o hospital, cara Da campanha Caralho Caralho, mano Que susto da porra Tá, vamos dar uma olhada aqui dentro Vamos dar mais uma olhada aqui Ah, não O gatinho Vai, caralho Velho Que merda, cara Caralho, galera É aquele bicho lá Da primeira Da sociedade É É É, eu vou ter que voltar mesmo Não tem o que fazer aqui, não Caralho Tá, eu posso abrir aqui Mas vamos olhar Ah, primeiro eu tenho que olhar os lugares, né Não vai abrir aqui Não vai abrir aqui Se a gente não olhar os lugares primeiro Jornal Nenhum Vamos dar uma olhada aqui Aqui foi onde eu acordei Ah, tem um cofre aqui, mano Ué, como que eu Nossa, não tem como descobrir isso Nem fudendo Tá, deixa eu Vamos ter que pesquisar Pra descobrir isso aqui Bom, maluco Rabisca coisa na parede, né Ou no chão Ah, porra Haha 18, 5, 4 Era óbvio Ih, mano 18 Ah tá, foi Não, pera 18 Aí É, mas a carta não tá completa Eu não vou conseguir pegar toda Toda a carta do primeiro É, a carta não veio Ah, a do primeiro não veio Vai ser só essa daqui mesmo Vambora Hey, I know you're out there Quem é você? Do you have any idea why this world is the way it is? Hate? Hate? Ruvik's hate The man's consumed by it He wants out Wants to get his revenge He wants back What he feels the world took from him Hey, esse cara Caralho Esse cara Esse é o mesmo cara do jogo mesmo Que fala com o Sebastian A esposa de Sebastião Regardless, the police He's being persistent About the missing patient's claim I'll be damned if he is the man who brings Beacon down It seems that Ruben could be useful for other forms of problem solving Talvez eu possa interessar Talvez eu possa interessar esse repórter Em uma entrevista exclusiva Beleza Beleza Então, cara Será que foi o doutor que sumiu com a mulher do Sebastian? Eu achava que tinha sido o Ruvik que tinha sumido com ela Mas é provável Mas é provável que tenha sido o doutor Que porra é essa? Quem é que tá aqui? É o Leslie Caralho Se eu ainda estou aqui Então ele deve estar também É, se ela tá presa, né O Leslie com certeza tá Nossa, olha esse desenho Girassóis É, são os girassóis de lá Daquele lugar que tacaram fogo no Ruvik Na Laura Na irmã dele Essa é a sala que o Sebastian ficava, né Hum Essa é a cena do Nossa Essa é aquela É aquela cena do elevador É aquela cena do elevador, mano Que o Ruvik pega o Sebastian Depois que a gente enfrenta a Laura Lá naquela fornalha Beleza, acabou Vamos ter que abrir aqui e vazar Caralho, porra A mulher apareceu O que é útil? O que? O que? A mulher Achar o que é útil O que é útil? O que é útil? O que é útil? Sim, e baseado nas notas Rubens, a Stem deveria ser capaz de correr com Leslie como sua source. Eu preciso que você faça testes. Determine o que deve ser feito para ele fazer o que precisamos. Eles sabiam... Eles sabiam o que Leslie era capaz de... Por que eles escutaram isso de mim? Hum... Nossa, mano. A gente voltou para Mobius. Será que a gente vai lutar nessa DLC ou a gente vai só andar e correr com a nossa lanterninha? Nossa fiel escudeira. Acho que a gente não vai lutar não. Vai ser igual a primeira... Nós tínhamos um terminal de Stem aqui. No pão mais baixo. Se a Leslie estiver aqui comigo, provavelmente ele vai lá. E isso pode ser o meu caminho fora daqui. Hum... Parece que tem inimigo aqui. Não, não tem não. Não, não tem não. Apareceu tipo uma coisa no ombro dela quando tem inimigo, mas não tem não. Vambora. Cara... Ah, vai se ferrar, mano. Já começou as capirotagens? Eu não consigo entrar com o poder. Eu tenho que ter as coisas a correr de novo. Eu tenho que ter as coisas a correr de novo. Olha o gatinho. Vambora. Caralho. Onde é que foi o maluco? Cara, essa DLC... Esse jogo tem uma tara por escuridão, né? A DLC dessa mulher aqui. Caralho, mano. Caralho. Não! Minha loterninha! Caralho! Caralho, mano! Porra, não tô vendo nada! Caralho, mano! Aqui embaixo! Ah, tem um limite de luzes! Beleza! Taca pra cá! Caralho, mano! Eu tava falando que essa porra gosta de escuridão, aí fica mais escuro, mano! Ai, caralho! Caralho! Que pariu! O que que tem pra cá, na moral? Deixa eu vir pra cá! Ah, não! Aqui é só pra se esconder, beleza! Escondendo dos inimigos aqui! E aí... E aí... E aí... Ah, ela tá ali, ó Vambora Passa longe aqui Pra ninguém me agarrar nessa porra Caralho, mano, não tem ideia de pra onde vai aqui Tô só seguindo luz Ai, piorou agora Tem que ter uma maneira de pegar o poder de volta Eita porra, tem um buraco ali Quase que eu caí no buraco, mano Caralho, quase que eu fui embora pro buraco Caralho, quase que eu fui embora Nossa Deu pra ouvir barulho de inimigo Mas não deu pra ver inimigo Que estranho Será que é inimigo invisível aqui? Deu pra ouvir barulho de inimigo Corre Vambora Caralho, mano Caralho, mano Não teve nem tempo Não tive nem tempo de se esconder Da mulher Ela já apareceu ali na porta É, eu não vou ter lanterna Nessa Nessa DLC aqui, né O começo dessa DLC tá muito mais tenso do que o começo da outra Lanterna aqui já era Sai daqui, maluco Vamos lá Oi, gatinho Vamos salvar, gatinho Na dúvida Joga Não sabe se é algum puzzle, tá ligado Como é que eu vou achar os puzzles agora Sem lanterna Ou eu vou recuperar ela É É, os caras perceberam a mesma coisa Que o Ruben era um serial killer Ó Pegamos a música Ah, então os caras mataram o Ruben Porque ele era um serial killer Eu pensei que eles eram Uma organização maléfica Com fins maléficos Mas aparentemente Aparentemente Eles perceberam que o Ruben era perigoso E se livraram dele Ao invés de usar ele Até onde tava Pensei que eu tivesse que me esconder Olha só os cérebros Ah, eu fiz isso aqui no jogo principal, né Eu mexi nesses cérebros O que é isso aqui? Uma fita His demeanour Has turned far too aggressive And his techniques Even more perverse Da Vinci Would dissect corpses To further his Anatomical studies But What Ruben Has done Goes beyond Demanding His subjects Be aware As he dissects them To truly see How the mind reacts He's more of a butcher Than an artist But we must remain Scientists above all I had taught him From a young age That the end Shall justify the means But I could not Have predicted things To be this extreme Mobius has learned Of his involvement Due to my carelessness I've asked They bring him on board To assist in development Perhaps offering him Better facilities And support Will refocus him And stave off His Grusso Proclivities Caralho Doutor incentivou O Ruben This machine was designed For me People like you You took my life away Turned me into An abomination Finally with this machine I can go back I can live the life I was supposed to have We Are forgiving We are willing To overlook Your certain Peculiarities For what you You can provide us But you are testing Our limits Our manpower Our resources Are not here For your pathetic fantasy You will reverse The calibration On the machine So we can use it Without you And what if I say And what if I say no You think he menace Can fix this You need me And there's no way Around it Rubik No Ruben This was where he was Doing his research With us We were just Using him And I doubt He's the first Caralho Yeah Mano Por mais Estranho Que pareça Eles se aproveitaram De um doente Mental Né Do Rubik Ele era um Gênio Mas eles se aproveitaram Dele Pra fazer as Pesquisas Né Enquanto Tava bom Pra eles Eles usaram O Rubik Quando ele Perdeu o controle Eles largaram Ele de mão Nossa É aquele inimigo Que persegue a gente Cara Tá morto Ele Não vai Aparecer Mais Não vai Vim Mais Atrás Ah Mano Deixa eu Correr Deixa eu Correr Não consigo Correr Eu não Consigo Correr O bicho Não me Deixa correr O bicho Não me Deixou Correr O bicho Não me Deixou correr O bicho Vai demorar Eu não tenho tempo para isso Ah, ela me viu Vambora Caralho, consegui Nossa Ai, filho da puta, vai embora Caramba, mano Voltando a falar sobre o Ruvik Eu pensei que eles tivessem abandonado o Ruvik Quando descobriram que ele era Louco, mas eles ficaram com ele por um tempo E usaram ele Não tinha percebido isso Oh, puta, ele está voltando Você é Você é Você é Sai, filho da puta Sai Vai pra lá, desgraçado Cara, como eu faço pra correr dele Mano Sai daqui Cara, impossível, cara Desse jeito Impossível Desse jeito, cara Como é que eu ativo a porta Com ele me olhando o tempo todo Ele não vai embora Vamos lá, correndo lá Oh, puta, cara Vai lá, desgraçado Você tem que ir embora Oh, puta, ela está voltando Com ele 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 Abriu, vambora Que merda, cara Abre Ah, não, já foi Caralho, mano Ele pisou na minha cara Filho da puta Como é que eu me recupero? Tenho que ficar parado? Aí, deixa eu recuperar a vida Pronto, vambora Ai, caralho Não, não, não Caramba, cara. Caramba, cara. Caramba, cara. Uma lanterna. Aê, recuperamos a lanterna. Ah, mas eu ainda tenho a parada? Não, eu tenho só a lanterna. Beleza, vambora. Não tem mais nada aqui, deixa eu dar uma olhada. Não, parece que não tem nada aqui não. Vambora. Opa, mais um cofre. Pera aí. Ih, esse aqui vai ser difícil, cara. Acho que é assim aqui embaixo, né? Pera aí. O sangue tem que estar condizente com o que escorreu. Pra fazer... Então, acho que é aqui. É aqui. Não, mas por que aqui em cima viram os dois? Isso não faz sentido. Tá, aqui. É isso mesmo. Beleza. Ih, tem mais um cofre aqui. Vai ter mais alguma coisa escondida aqui. Caralho, coração. Que porra é essa? Ah não, isso aqui é sistema digestivo. Caralho. Cara, por que que tem isso aqui, velho? Pra que que eu vou fazer? Que que eu vou fazer isso aqui? Isso é despicável. O que é essa monstrosidade? Despicável? Comendo do homem, usando a própria paciência para fazer a própria pesquisa? A ironia dessa situação é divertida. Mas mesmo você deve perceber o que podemos fazer com isso. Isso significa... que a gente vai morrer. Podemos continuar os experimentos. É, cara. O doutor usou o Ruvik. Eles usaram o Ruvik e eles fizeram isso com o Ruvik. No fim das contas, o Ruvik é menos culpado do que os caras. Beleza, aqui tem uma senha pra colocar. Ah, deixa eu vir aqui. Ahn... O seguinte. Tá. Dois embaixo, dois do lado. Um L e um ponto sozinho. Vambora, mano. Tamo com a... Eita porra, mais uma fita. Eu vi o que eles fizeram para ele e eu estou orgulhoso. A pensar que o jovem jovem que eu mentorei é agora esse. Uma massa de gris e um testubre glorificado. Poderiam ter planejado isso todo o tempo? E o que eu tenho em todo isso? Eles conseguem manter o seu mente vivo simulando um corpo artificial. A consciência está sendo confiado a mental straitjacket, a gear em seu inferno machine. Eles têm até o seu nome e a humanidade referindo ele por um anagram Ruvik. A criação que está sepidindo no seu sangue. eu quase senti a chance de esmergar o casco e terminá-lo aí. Mas o meu angelo foi rapidamente reemplazado por curiosidade científica. O legado Ruben vai viver. Eu vou sepidirar o próximo passo. Eu vou criar algo de mim dentro dessa tragédia. Caralho, mano. Nem com a perda do paciente dele ele deixou de ser maluco. O que você vê aqui é um dos primeiros prototipos. É necessário uma conexão de usuário para o host. Mas o Beacon tem uma nova versão com um transmissão de trânsito. Todo o usuário ouve é um alto-pítido e eles estão conectados. Nós temos a palavra que Jimenez está preparando para usá-lo. Nós gostaríamos que o trial vai ser em nosso termos, não o seu. O som no carro deve ser quando Jimenez activou Joseph, Sebastian, Oscar. Eles foram todos pegados comigo. A stem e o Beacon. É onde tudo começou. Tem que ter uma maneira de sair desse mundo de lá. Beleza, então eles criaram uma máquina que te puxa para dentro da... da... te puxa para dentro da dimensão do cérebro do Ruvik só com um barulho muito alto. Ao invés de ter que te pulgar dentro da máquina você ouve um barulho alto. Caralho! Há algumas coisas aqui que estão para permanecer na escurra. Especialmente para você, filho. Você está perguntando muitas perguntas e ignorando sua missão. Ruvindo da responsabilidade. Como você sempre faz. Não, isso não é verdade. Você não me conhece. me. Isso é óbvio. Mas nós temos que garantir que você faça o que você disse. Você está me mentindo escondendo coisas. Eu não confio em você. Não assim. Você não é necessário nos confiar. Só para obedecer. Caralho, mano. Esse cara está... Porra, não tem como escapar dele, velho. Ele está vendo tudo que a gente vê. Ele está... Esse patrão dela aí, mano. o chefe dela... Olha o gatinho. E aí, gatinho? Pô, mas é triste no fim das contas o que aconteceu com o Ruben. Eu pensava que ele queria ter se tornado aquilo que ele tornou, mas ele não queria nada daquilo. Ele só era um maluquinho só. E foi usado pelo médico e pelas pessoas. Se ele tivesse conseguido o que ele queria... Nossa, olha a merda. Era só viver dentro da máquina? Nossa, inverteu o chão e o... Que porra é essa, velho? Aqui pra cá é tudo errado. Se ele tivesse conseguido o que ele queria, que era apenas viver dentro da máquina na vida que ele queria viver talvez não fosse tão ruim, mas os caras usaram o que aconteceu com ele pra conseguir mais poder. Que merda, cara, o que tá acontecendo? Cacete, mano. Será que a Kidman vai estar no segundo jogo, cara? Eu tô louco pra jogar The Evil Within 2. Por quê? Ah, foi aqui que ela deve ter se encontrado com o Sebastian e o... e o Joseph no departamento de polícia. Pedro Martim, Marta Martim. Have you seen this... woman? Não, o pessoal que desapareceu, ó. O Ruvik deve ter sequestrado. Nada aqui. Caralho, mano. Tanto de pessoa que sumiu que o Ruvik que é procurado. Quem é que tá procurado? Annalyn White. Caralho. Christopher Taylor desaparecido. Ó, um cachorrinho bonitinho, 20 dólares. Porra, só isso que vale o cachorrinho? Tadinho. Mais uma música que a gente pegou. Pessoal Fernando Cabreira. Maluco isso aqui, né? Tá com a roupa de maluco. Um doidinho que sumiu. Camisa de força. Como é a Lily? Muito bem. Tudo está indo bem. Eu só desejo que minha esposa fosse em casa para cuidar dela. Ela não levou a maternidade. uma das primas primas, eu acho. Ela é uma ótima copa na sua direita. Mas podemos lidar sem ela por um pouco mais. Você deve esperar que ela não ou dizer isso. Ou você estará na sua assa, Joseph. Isso parece que é bem antes de eu chegar aqui. Cara, isso é antes. Isso é... Isso é bem antes do Sebastian e do Joseph... Estarem no jogo, né? Será que a gente vai descobrir quem foi que matou a esposa do Sebastian? Sequestrou ela e matou a... E queimou a filha, sei lá. Talvez a gente descubra nessa DLC, né? Voltando pra DLC, pra história do Ruvik. Sobre a questão da camisa de força, né? Ele era doido, mas ele não tinha uma camisa de força. Ele fazia o que ele queria, mas quando ele finalmente morreu... Olha lá, porra, 21, 2, 13. Tá ficando tão fácil e preguiçoso isso aqui. 21, 2, 13. Quando o Ruvik morreu... Ele finalmente... Deveria ter ficado livre... Mas ele foi preso de novo. Ah, ele voltou a ser louco de novo, porque ele ficou preso na máquina. É, nessa DLC eu tô pegando tudinho, né? Tomara que... Tomara que eu não esqueça de nenhuma na... Mais pra frente. Ih, já mudou tudo a atmosfera da DLC, ó. Vai dar merda aqui. A mulher dele sumiu. Mira Casseianos. Ah... Beleza. Aqui já era a mulher dele desaparecida, a Mira. Então essa é a esposa de Sebacha? Ó. É uma mulher bem madura, né? Quer dizer que ela... Eles iam retratar uma mulher... Ele é... O Sebacha deve ter uns 40 e poucos anos. Nossa, mano. Cheio de cigarro. Puta que pariu. Por isso que o Sebacha não consegue correr. Aqui deve ter sido o lugar que a mulher sumiu, né? Nossa, ele deve ter pego todo o trabalho da mulher dele e... Lido tudo... E descoberto um monte de merda e ficado louco. Caralho, que jogo foda, mano. Juli Kidman? Ela não tem experiência. E nós nem sabemos nada sobre ela. Send ela out canvassing witnesses, então. Let her see the streets. Não. She's... She's coming with us. Sebastião. Ele e Joseph não deveriam estar envolvidos. It shouldn't have happened like this. Beleza. You've been on assignment for a week. How has it been? Observe and report, just like you ordered. It's surreal to be on the other side after all I've been through. Any signs of anything? Nothing yet. I'm not about to be caught snooping around the classified room while I'm still on probation, so I can't get what they have on us. Just earn their trust. That's all you can do now. It'll take a while, but in the end, they will let you in. I didn't know all these police officers were characters, though. Guess the tough, hard-boiled detective stereotype is still going strong. Our reports on Oda are that he doesn't let things slide, so be extra careful around him. We'll do. Though I can't imagine us getting along well. And detective Castellanos, anything you have to share on him? Seems drunk half the time, but at least he's considerate. Is he really the one people are concerned about? He seems almost harmless. He's known to get emotional. Just make sure to give him his space. Respect him. As your superior. Beleza. Beleza. É, a Kidman pensava que o Castellanos era um bêbado, né? Um louco. Agora ela sabe por quê. Ele vivia bêbado. Ah lá. A lesminha que libera o... Libera um bonequinho. Eu tinha que ficar ligado pra essas lesminhas. Eu esqueci. Vambora. Essa é a crimson? Isso não pode ser real. Caramba. Beleza, mano. A gente vo... Essa é o final do jogo, né? O final da história principal aqui. Caralho, ela também não corre nada. Essa mulher, mano. Até parece que fuma. Vambora. Vambora. Cacete. Caralho. Ah, filho da puta. Eu quase empurrei ele pelas costas. Deu merda. Vamos ouvir. Rubens' experimentação demanda mais e mais subjetos. E, sad to say, they're suffering as much as, if not more than, his previous patience. Fortunately, Beacon and the city offer no shortage of expendable subjetos. I should feel guiltier than I do, but my Hippocratic oath was abandoned long ago. The scientific and medical potential of the work is too great to be denied. Mobius has also offered me a respectable amount of compensation. Promoting me to director at Beacon is not something to be taken lightly. First, however, they want me to have a reputation, publishing studies in various journals, repurposing some of Rubens' research towards patient evaluation seems viable. I doubt he will even notice. Caramba. Beleza. Que o doutor não prestava, isso era meio óbvio, né? Mas isso tá ficando cada vez mais claro conforme o tempo, conforme a gente vai ouvindo as fitas, a gente percebe que o doutor, ele participou ativamente da desses massacres. Beleza, a gente tem que atravessar só um instante. Pessoal, BS, não tá me trollando. Vambora. Eu vou empurrar você lá embaixo, velho. Eu vou empurrar você lá embaixo, velho. Caiu, otário. O que tem pra cá? Ah, machado. Mas eu já tenho um machadinho pra dar na cabeça dos outros. Eu não gastei o meu machadinho no começo do jogo. Vai, maluco. Vira pra lá. Beleza, tudo certo aqui. Vambora. Beleza, a gente tem que chegar no farol, mano. Farol é o final do game, né? Será que a gente vai chegar a tempo? Ó, uma faca e um... aqui é onde você vai viver. A vista é bastante espectacular, né? Pai, isso é... diferente do que eu me acostumava. Se você viu onde eu cresci? O passado está terminando. Você está com nós agora. Aqui são os portos. Aqui são os portos. Você tem que cuidar de sua própria comida, roupa e incidental. Mas a sua conta tem mais do que para cuidar disso. Então, é isso? O que eu devo fazer? O que você deseja. Mas o seu trabalho é preciso de tudo. Você é um policial e devemos viver e actuar como assim. Eu não normalmente digo isso, mas... obrigado. Você não devemos agradecer. Não são as desigas que nós nos oferecemos. Você tem uma muito específica com a KCPD, e tudo isso é em exchange para isso. Ok, você é certo. Desculpe. Não me desculpe. Beleza É, ela teve tudo o que ela precisava Pra fazer aquele trabalho lá de resgatar o O Leslie Aparentemente ela fracassou, né? Ou ela Na história Puts, na história aparentemente ela fracassa, né? O Leslie, ele O Ruvik entra dentro do Leslie No final do jogo, né? Tem mais um cofre aqui Tá, e aí, maluco? É pra deixar tudo igual? Ah, isso aqui é fácil, pô Isso aqui é muito fácil Ah, eu tenho um limite Eu tenho um limite de tentativas, né? Ah, eu tenho Beleza Beleza, vamos lá Ah Fecha aqui 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 GG Porra Tô ficando bom nesses puzzles, cara Não, 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 não Você disse que eu não deveria ser, mas eu estou desculpada. Eu não sei o que teria acontecido se você não me trouxe. A marca. Parece que ela possa ser a minha única caminho. Onde que essa marca fica? Em cima? Embaixo? Ah, caguei. Ah, tá. Ah, tá. Tem que fazer a estrelinha, pô. A estrelinha está quebrada, pô. Vamos ter que pegar outra estrelinha. Deve estar para cá. Lugar. Por que tem esse lugar aqui? Não tem nada para pegar aqui. Nada norma. Ih, vai ter inimigo aqui, com certeza, pô. O armário vai... Caralho. Toma. É tomar. Toma. Machadada na cabeça. Beleza. Pegamos o fragmento. Falta mais fragmento. Acabou? Acabou? Não tem mais nada aqui? Vamos embora. Acabou. 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 Beleza. É isso mesmo. Só... Aê. Beleza. Acabou. Caralho. Essa é a sua última chance de provar você a nós, Kid. Não deixe nos descer. Traga o garoto para nós. Ah, abriu atrás. Caralho. Vamos salvar, né? Vamos salvar, né? Nunca se sabe. Tchau, gatinho. É, o Sebastian passou por aqui, mano. Olha o Sebastian lá embaixo. Olha o Sebastian lá embaixo. Que legal, mano. Cadê o Sebastian? O Sebastian? O Sebastian? Eu o trago dentro disso. O que eu fiz? Cadê o Joseph? Ah, a gente só tá vendo o Sebastian. Cadê o Joseph? Ela falou and Joseph few, mas a gente não tá vendo o Joseph. Quanto mais eu jogo essa DLC, galera, quanto mais eu chego longe, mais vontade dá de jogar o 3, o 2. Puta que pariu. Uma arma! Agaragã! Agaragã! Man, eu tenho uma arma! Eu tenho uma arma! Eu tenho uma arma! Opa! Opa! Opa, muniçãozinha, ó! Tava pra pular daqui pra lá? Não, não dá. Tem munição aqui. Como é que eu pego? Opa, tinha munição aqui dentro também. Eu não peguei. Ah, vambora. Finalmente a gente pegou uma arma, mano. Caralho, agora sim. Vem, pode vir a porra toda. Muitos tiros. Muitos tiros. Muitos tiros. Nossa, que a pistola dela é muito melhor Caralho, pega aqui Muniçãozinha Essa pistola dela é muito melhor que a de Sebastian, cara Ai, ai, caralho Deixa eu recuperar minha vida Recupera a vida, desgraçada Pronto, vai recuperar Cara, tomei uma porrada do bicho que arrancou metade da vida Que porra Ih, caralho Aquela parte que a Kidman fica presa e o Sebastian salva ela Paranoia Paranoia, what the fuck Tem um lugar chamado Paranoia na placa Eu não estou correndo dessa vez Eu vou matar esse bicho, cara Ei Eu quero atirar Toma Foi pra onde, filha da puta Não Eu não sei Eu não sei Quem está Eu não sei Eu não sei Eu não sei Puta que pariu. Beleza. Filho da puta, mano. Eu tenho que ir pro cover, senão não acerta ele, não. Não! De novo, cara. De novo, cara. Não, eu não quero acertar. Nem que acerta o tiro. Não, eu não quero acertar. Morreu, filha da puta. Morreu, né? Toma! Volta mais não, filha da puta. Morreu. Acabou. Ah, se você não vier, eu quero acertar. Uma vez mais ou mais, provavelmente há mais deles. Aquela parte que o Sebastian... Ah, mano. Vou lutar com o Sebastian agora? Ah, não, eu quero acertar. O que é... Ah... 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 Então... 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 Ela não atirou nele, então, mano. Então ela não acertou o Sebastian. Você pode tentar tentar me impedir o Sebastian. Você pode tentar me impedir o Sebastian. De novo, a gente vai fugir do patrão. Ah... 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 Você realmente acha que você pode fazer algo para parar isso? Parla, maldito! Você não pode me impedir! Nós não precisamos de suas excusas, filho. Não! 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 Puta merda, cara. Ah, filho da puta. Uma viradinha para o lado errado. Você realmente acha que você pode fazer algo para parar isso? Parla, dammit! Você não entende! Nós não precisamos de suas excusas, filho. Você vai fugir porque você é perigosa. Você está com medo de nós. O que é isso? Ah, o ônibus. Jesus! Jesus! Não pode ser aqui. Isso vai fugir? Só uma maneira de descobrir. Ficou! O que você está fazendo? Respira, cara. Ah! 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 Caralho! 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 Man. Tchau, galera! Likezão e inscrição para ajudar. Falou! Tchau.